Dá honra caprichosa, porque mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Alexandre, figura desumana Fundador da famosa Alexandria Conquistava na Grécia e destruía Quase toda a população tebana A beleza tratia de roxana Dominava o maior conquistador E depois de vencê-la, o vencedor Entregou-se a pagão, mas que composta Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor A mulher vem na face Dois brilhantes Condutores fiéis do seu destino Quem não ama o sorriso feminino Desconhece a poesia de serpantes A bravura dos grandes Navegantes Enfrentando a procela em seu furor Se não fosse a mulher Mimosa com a história A história seria mentirosa Porque mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Regulindo o ferreira O avião Bandoleiro das selvas nordestinas Sem temer a perigos nem ruínas Foi o rei do cangaço no sertão Mas um dia sentiu no coração O feitiço atrativo do amor A rola da terra do condor Dominava uma fera perigosa Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Faz o homem gemer sem sentir dor Mulher nova, bonita e carinhosa Quando adoçava meu prato e meu sol No bagaço de cana de engenho Quando eu ganhava esse mundo de meu Deus Fazendo eu mesmo o meu caminho Por entre as fileiras do milho verde Que eu andei com saudades do verde marinho Eu era alegre como um rio Um bicho, um bando de partais Como um galo Quando havia, quando havia galo As noites e que mais Mas veio o tempo negro E a força fez Comigo o mal Que a força sempre faz Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Não sou feliz Mas não sou mudo Hoje eu canto muito mais Mas não sou mudo mais Quantos é que ouvem os olhos entram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens eram inverno, outros verão Outonos querendo ser custo solta a minha mão Gênero, amante de cabeças, a ponta do esporão Ai, a folha do nome toque, o medo da solidão Veneno, meu companheiro, desatando o cantador Me desembocando primeiro, o assunto do meu amor Dizem então É quando o tempo sacode a capileira A trança toda vermelha O olho segue pagueia procurando o coro É quando o tempo sacode a capileira A trança toda vermelha O olho segue pagueia procurando o coro Quanto sempre ouvem os olhos eram de fé Quantos elementos amam aquela mulher Quantos homens foram inverno, outros verão Outros caíram cerca do sol da minha mão Gênero entre cabeças, a ponta do esporão Ai, a folha do nome toque, o medo da solidão Solidão Veneno, meu companheiro, desatando o cantador Me desembocando primeiro, o assunto do meu amor Do meu amor É quando o tempo sacode a capileira A trança toda vermelha A trança toda vermelha O olho segue pagueia procurando o coro É quando o tempo sacode, 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 sacode a capileira O olho segue pagueia procurando o coro É quando o tempo sacode, 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 sacode a capileira A trança toda vermelha A trança toda vermelha O olho segue pagueia procurando o coro A trança toda vermelha O olho segue pagueia procurando o coro A trança toda vermelha O olho segue pagueia procurando o coro Quantos é que houve e os olhos eram de pé, pé